Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vim dançar Se quiser minha mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amamou em você E precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita por um universo de esperança Me dê a mão, a magia nos espera Vou te amar por toda minha vida, vem comigo por esse caminho Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão